Após o adiamento do anúncio do plano Safra para a temporada 24-25, vamos lembrar que o adiamento foi ontem, para o dia 3, semana que vem, quarta-feira que vem. Então, após esse adiamento, representantes do agronegócio no país criticaram o Ministério da Agricultura e muitos se disseram preocupados com a nova data. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. O adiamento do anúncio do plano Safra gerou críticas do setor agropecuário no país. O governo transferiu o anúncio a um dia da data confirmada pelo Palácio do Planalto e os ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário para o dia 3 de julho. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento, no término da reunião de ontem com o presidente Lula, os ministros Haddad e Fávaro declarou pouco tempo para fechar a montagem do evento. O ministro Carlos Fávaro garante que a mudança da data foi para ajuste nos valores. Até agora, o governo federal e os ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário não emitiram nota oficial justificando a alteração da data. O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, confirmou que a entidade viu com muita preocupação a decisão do governo Lula de adiar o anúncio do plano Safra 2024-2025. Isso significa que pelo menos 10 dias úteis serão necessários porque as normas, isso andando bem, possam ser publicadas, trocando em miúdos, o agricultor vai ter acesso efetivamente na segunda quinzena de julho. E o que acontece? O plano Safra tem validade. O atual plano Safra, ele encerra dia 30 de junho, agora, no domingo. Então, todas as resoluções ficam sem validade. Nenhuma operação pode ocorrer. E você, normalmente, você tinha um anúncio no período anterior e quando se encerrava o período do plano Safra anterior, você já tinha o outro imediatamente em vigor. Esse não é o primeiro adiamento. O ministro Carlos Fávaro anunciou na semana passada que faria o lançamento do plano em Rondonópolis, no Mato Grosso. O Estado é o maior produtor de grãos do país. O governo teria voltado atrás por causa de possíveis manifestações políticas em Rondonópolis. Provavelmente, né, o governo com dificuldade para alocar recurso para subvenção de juros, para seguros, e algo onde o juro é controlado. Então, o governo deve estar com essas dificuldades e, por isso, na nossa opinião, está sendo adiado. Realmente, vai adiando, cada vez vai ficando mais difícil. O setor já está um pouco atrasado com as suas compras e, atrasando o plano Safra, com certeza vai atrasando também todo o complexo da agricultura brasileira. e nós aguardamos esse plano Safra com muita expectativa, porque o setor depende do plano Safra para continuar produzindo. De Brasília, Flávia Rabelo. Safra, 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 Flávia Rabelo. Obrigado.